Nesse vídeo eu vou te falar sobre os três alimentos fundamentais para você ter no seu dia a dia se você tem Tireudite de Hashimoto. Meu nome é Thales Pé, eu sou nutricionista integrativa e eu ajudo pessoas com doenças autoimunes a silenciarem os sintomas em até 100% sem tomar remédio. Então clica aqui no curtir, me dá um coraçãozinho e se você ainda não me segue, começa a me seguir agora. E os três alimentos são os peixes marinhos, que são fontes de iodo e zinco, dois minerais importantíssimos para a saúde tireoidiana, os vegetais verdes escuros, como couve e brócolis, que são fontes de magnésio e a castanha do Pará, que é fonte de selênio. Então se você conhece alguém que tem Tireudite de Hashimoto, compartilha esse vídeo com ela, dá um like aqui pra mim, comenta aqui embaixo, me dizendo o que você achou desse vídeo e manda um aviãozinho desse vídeo pra alguém.